Estava ajeitando as coisas aqui, o laboratório ferreiro, o laboratório é onde eu mexo com as máquinas, guardo as coisas aqui, tá? E encontrei essa pecinha aqui, ó. Olha o tamanho desse buraco, tá vendo? Dá uma olhada no normal. Normal é esse daqui, ó. Esse daqui é o normal e esse daqui é diferente um pouquinho. Não sei se dá pra notar. Esse aqui foi eu que cortei aqui, tá bom? Isso daqui faz tempo que a gente cortou. Faz muito. Vou contar o motivo porque eu acho que tem muito a ver o que a gente tá passando agora em relação à nossa moeda. Lá em 2010, eu não recordo se foi até em 2009, eu confundo porque eu não lembro se foi em 2009 ou 2010, na verdade, que eu comecei a mexer com as máquinas. Então, eu sou um pouco esquecido com data, assim, eu tenho um pouquinho de dificuldade de tá lembrando. Mas eu recordo que naquela ocasião, quando a gente começou com as vending machine, a gente tinha um receio que acontecia com as máquinas. Qual que era o receio? A gente tinha o receio de cobrar um real pelos chicletes. E o que a gente acabava fazendo? A gente colocava, pegava o dosador da da máquina e fazia aquela adaptaçãozinha que eu fiz ali. Daí a pessoa colocava um real, saía dois... Um maragatiche ali na janela. Daí, naquela ocasião, a gente pegava e mexia no dosador, adaptava ele para a pessoa colocar uma moeda na catraca de um real e saía dois chicletes. Por que que a gente fazia isso? A gente fazia isso pelo fato de que a gente achava que cobrava muito pelos chicletes por um real. de fato, muitas pessoas vão achar que é isso mesmo. Mas hoje, considerando que lá em 2009, 2010, como eu falei pra vocês, eu não recordo bem o certo, bastante coisa mudou. Então, uma coisa que não mudou muito foi as catracas. A maior parte das catracas ainda continua de um, dois e alguns outros cantinhos, estamos vendo de três e de quatro reais aí. Mas acontece que naquela época era outro preço as coisas e hoje é outro preço. Então, a gente tem que acabar se adaptando e fazendo algo para poder compensar isso. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quer ver? Acompanhou aqui. Eu vou trocar agora a câmera aqui. Vai estar um pouquinho escuro. Mas vamos dar uma olhadinha aqui numa curiosidade. Vamos até... Já vou tocar nesse assunto da moeda aí, nessa situação da desvalorização. Só mostrar uma curiosidadezinha para vocês aqui, ó. Os operadores mais antigos vão lembrar. Isso daqui. Deixa eu acender. Esse aqui. Essa catraca aqui, são umas curiosidades, sim. E para quem é operador mais tempo, que faz tempo que não vê, quem sabe vê agora aqui. Essa catraca aqui, daquela máquina americana da IA Global. Essa aqui é da PO. Esse aqui também é utilizado na PN, né? Na PN, que é da... As duas são das máquinas americanas, é a IA Global. Essa aqui é da famosa Beaver. Catraca aqui é de R$2,00, hein? Vamos ver aqui. Não. Essa aqui, ó. Uma curiosidade, pessoal. Essa catraca aqui é de R$4,00. Vou gravar um vídeo mostrando o funcionamento dela. Essa aqui é da máquina chinesa. Chinesa. Das máquinas chinesas, as catracas que eu mais gosto são essas catracas aqui. Eu não curto muito essa catraca aqui não, tá, gente? Tem pessoas, mas isso é pessoal, tem pessoas que gostam dela. E eu quero mostrar uma curiosidade para vocês, que é a espelha da catraca. Ó, essa aqui. Está mais sujinha um pouco. Nossa, tem um esqueminha para lavar isso daqui, que deixa zeradinho. Muitas dessas catracas aqui, aliás, foram lavadas por nós, tá? Essa aqui ficou perdidinha aqui. Tem que acabar lavando ela. Quero mostrar algo. Opa, eu acho que é essa daqui. Deixa eu ver aqui. Aqui é Beaver. Isso aqui também é Beaver. Aqui. Essa catraca, quero conversar com vocês a respeito. Dá uma olhada nessa catraca aqui. Essa catraca, olha aqui. Vou colocar. Vou tentar girar com uma mão aqui. Aí, ó. Já pôde perceber? A catraquinha aqui é de 50 centavos. Voltando aqui. Ó. 50 centavos. 50 centavos era o valor que a gente vendia, naquela época, bolinhas e chicletes. Eu cheguei a pegar essa fase. Ainda devo ter umas 4, 5 catraquinhas aqui, que é de 50 centavos. E eu recordo que na época, como eu já tinha mostrado o primeiro dosador ali, que a gente fez uma adaptação, a pessoa colocava a moeda de 1 real e saia 2 chicletes. Ou seja, o chiclete era vendido por 50 centavos naquela época. E a gente achava que era muito. Depois foi passando por tempo, a gente é comum a pessoa vender os chicletes por 1 real. O que eu quero dizer hoje nesse vídeo, uma coisa que fica pra gente estar refletindo, é que a gente não pode ter medo de subir as coisas. Eu recordo que, como eu já falei no vídeo, a gente já acreditava que era muito caro pagar as chicletes a 1 real. Vai ter pessoas que vão acreditar que é caro até hoje. Mas o que é importante é, é que vende. Se você colocar a 1 real ou a 2 reais, dependendo da cor da bolinha, ela vai vender do mesmo jeito. E isso eu vejo que é determinante pra você ter saúde financeira na operação. Então, a gente tem que pensar bem que tipo de produto que coloca pra vender a 1 real. Eu, a gente tem mudado bastante as marcas nossas pra 2 reais. Não tenha medo de mudar, porque a mudança vem. E se a gente não mudar, a gente fica. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.